Vai, vai, vai! Já sou certo em Fecha da lama! E eu sou imar室! Vim aí! A maquilhada corre, onde estou radunizedado Olha o muihá, olha o muihá E olha um pulho contra a vara não deixoії colocar olha o muihá, olha o muihá Olha o muihá Olha o muihá o defeio bacalho E ela puxa, depois sobe, fez derrujo E jogar Olha o bolha Olha o bolha Olha o bolha contra a bala Não deixa o boi passar O raqueiro passar A roda de direita Fica melhor Pega tudo Depois sobe Deixa o joelho E jogar Olha o bolha Olha o bolha E mal ligado É muito bom O raqueiro Ajetar Vai Vai